Receita de cural de milho no liquidificador 2 latas de milho verde em conserva 1 litro de leite Açúcar a gosto 1 colher, sobremesa, de amido de milho 1 pitada de sal Canela a gosto Cue o milho enlatado com uma peneira Adicione o milho coado no liquidificador com o leite Adoce ao seu gosto Acrescente a pitada de sal e canela a gosto Bata tudo no liquidificador por 3 minutos Coloque a mistura em uma panela funda Mexa sem parar por 15 a 20 minutos em fogo alto até ficar homogêneo Desligue o fogo e coloque em algum recipiente de sua preferência Acrescente canela em pó a gosto por cima Faça o tempo no liquidificador por 3 minutos em fogo alto até ficar homogêneo